Circularam por Oswaldo Cruz nesta terça-feira mensagens via SMS de golpistas, é o golpe do mercado livre, as mensagens que chegam dando oportunidades de emprego ou promessa de oportunidades de emprego no mercado livre, essas notícias são falsas, se você recebeu esse SMS, desconsidere, não faça a conexão com o link que contém a mensagem, muito menos ligue para os telefones que aparecem aí no seu celular, você pode ter o celular clonado ou até coisa pior, então fique atento.